Fala tchutchucos e tchutchucas, parece o tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e ó meu coçarão Meu coçarão tá suvelando de emoção Ai, ai, eu caí, eu ralei meu joelho Gente, como dói né, a gente se ralar, a gente se machucar, a gente se cortar A gente fazer essas coisas que não deveria acontecer com nós, pobres seres humanos Uma coisa bacana é que depois de termos essas marcas, essas cicatrizes Elas só provam que a gente superou esse momento Eu sei que meu joelho tá doendo, tá machucado, mas daqui a pouco ele vai sarar Vai cicatrizar e vai ficar um joelho praticamente normal Talvez fique uma marquinha Mas isso vai mostrar pra mim, isso vai me ensinar Que eu tenho que ser mais cuidadoso para não cair novamente Não me machucar novamente Para eu ser mais cuidadoso com o que me causou essa ferida Essa coisa que me machucou pode ser até sentimentalmente Pode ser até emocionalmente Pode ser até psicologicamente Existem cicatrizes que a gente não consegue ver Não são essas marcas na pele que a gente fica São cicatrizes na alma Ai, que triste, que pesado, Tchutchuco Esse vídeo tá muito triste, tá muito baixo astral Pose do super-home Ufa, deu uma melhorada É porque eu quero falar sobre isso Porque eu quero colocar na sua mente Que dá pra você acreditar que as coisas melhoram Sempre melhoram Se você tem algo que deu errado Que você se machucou Você vai conseguir reverter essa situação Essa situação E vai ficar apenas uma cicatriz É, então seja forte Porque você é muito forte Isso mostra a sua força e o seu poder Você é muito, muito forte E você consegue superar todas as situações Eu acredito em você E você acredite também, viu? E você acredita 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 também, viu?